11h46, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo e Márcia Lasmar tem uma dica especial nesse horário em que se aproxima aquele almoço gostoso. Márcinha. Gente, todo mundo sabe que a economia não tá lá, essas coisas, né? E numa época de crise, a gente tem que economizar do jeito que pode. É por isso que eu vim aqui falar da Coca-Cola Retornável. Olha ela aqui. A opção perfeita pra você cortar os custos sem cortar os momentos de felicidade e o sabor das suas refeições. Com a Coca-Cola Retornável, você leva a garrafa vazia de volta para o mercado e troca por uma assim, olha, cheinha, pagando só pelo líquido. É fácil, prático e muito mais barato para o seu dia a dia. Nessas horas, a gente tem que buscar alternativas mesmo, né? E quer alternativa mais gostosa do que essa? Coca-Cola Retornável. É só felicidade e economia. Amaral é contigo. 11h47, vamos com destaque de polícia na tela do programa da comunidade, as imagens da ousadia de bandidos que estão acostumados a assaltar na zona oeste da capital. Essas aqui são imagens de uma lanchonete na Avenida Santos do Mono Tarumã. Uma lanchonete bastante conhecida e que você observa rapidamente a ação de bandidos armados. São pelo menos cinco que aparecem nas imagens e que fazem uma ação bastante orquestrada com o intuito de assaltar clientes e assaltar a lanchonete. Pra você ter ideia, olha só a tranquilidade deles. Tudo certinho ali, olha. O cliente lá no canto, ameaçado, ficou na dele, o cara pegou aqui a carteira, pegou o celular e já vai embolsando. Olha só o que faz o bandido. Olha a cara de pau do bandido. Vem pra cá. Volta pra mim essa imagem, Cristiano. Porque isso aqui é muito sério. Olha como age o bandido, o assaltante cara de pau. Ele vai aqui, olha. Aqui no canto é o cliente. Esse de branco. Já tá ameaçado, coitado. Tá ali, o pessoal entrou armado dentro da lanchonete. Abordou todo mundo, surpreendeu todo mundo. E aí ele tá ali no canto já pedindo a Deus que aquele assalto, aquele momento de terror acabe. E aí o bandido chega junto dele lá. Olha só o que vai fazer o bandido. Olha só a cara de pau do bandido que chega lá com o cliente. Vai chegar com o cliente lá. Vai dizer, olha, dá o celular, passa a carteira. Me dá o celular, passa a tua carteira aí. Vai pegar. Pegou o celular, pegou a carteira, pegou a carteira e vai colocar no bolso dele. Olha a cara de pau, não. Vai botar no bolso como se fosse dele. Botou o celular e a carteira no bolso como se fosse dele. É dele, não. A partir de agora é meu. O nome disso aqui é apropriação. Vou me apropriar. Vou confiscar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Observe só a incapacidade. Esse é o sentimento do cidadão de bem, do cidadão que trabalha o mês inteiro, que às vezes para ali numa lanchonete para fazer uma refeição rápida e que numa hora como essa se sente incapaz, se sente impotente diante da ação de um grupo de caras de pau que entram armados. Olha só, ainda age com violência. Ainda age com... Olha aqui a senhora que está sentada. Volta essa imagem aqui, Cristiano, rapidamente. Não bastasse a cara de pau de pegar a carteira do cliente e botar no bolso como se fosse dele. Olha o que ele faz com a senhora aqui. Olha o que ele faz. Solta aí a imagem. Tem uma senhora sentada aqui, ele vai abordá-la. Bora, tia. Passa aqui. E rapidamente vai metendo a mão. Não respeita ninguém. Vai metendo a mão. É desse jeito que ele vai fazendo. Olha, é uma situação complicada. E vou dizer outra coisa aqui que isso serve para a polícia. 11,50. Serve para a polícia. Isso aqui é usuário de droga também. É assaltante que está aqui levando o celular, está levando dinheiro para comprar droga. Está levando o celular para vender, para comprar droga. Está aqui, olha. Esse aqui que vem ao caixa, olha. Ele vem batendo aqui na mesa. Ele é violento. Ele bate na mesa. Ele quer rapidamente levar o dinheiro do caixa. Só que só tinham 100 reais. Foi o que eles conseguiram levar do caixa. Levaram 100 reais. Fizeram esse assalto no início do expediente noturno, por volta das 7 e meia da noite. Cinco. Cinco homens armados. De onde é que vêm essas armas? De onde é que vem o revólver que eles utilizaram para ameaçar o cidadão de bem, o cidadão comum? De onde é que vem o revólver e a frieza? Porque você, olha aí, ainda bate na senhora. Ele bate, ainda bem que foi só isso, que ele poderia ter dado um tiro nela. Ninguém recomenda reagir. Mas o momento em que a senhora fica ali indignada, porque ele chega metendo a mão, pegando, entendeu? Ele pega a mão ali, ele vai metendo a mão por dentro do vestido para tentar pegar, a indignação é o sentimento de incapacidade, de impotência, de quem está simplesmente ameaçado por um grupo de cinco jovens. Pode ter certeza que tem menor envolvido. Tem alguém esperando também lá do lado de fora, tem dois ali do lado de fora. O outro fala, pega daquele ali também. E desse jeito, eles dão prejuízo para a lanchonete e prejuízo para o cidadão. O prejuízo para o cidadão não é pequeno. Não é só o celular, não é só a carteira, não é só o constrangimento de ter que retirar todos os documentos mais uma vez, porque sofreu um assalto. Não é só isso. Tem o prejuízo psicológico de quem tem uma arma apontada para a sua cabeça. Tem o prejuízo de quem está do outro lado do caixa e de que, de uma hora para outra, vê um elemento armado apontando um revólver a ponto de puxar o gatilho. Esse prejuízo aí é complicado. Esse prejuízo é difícil da gente estimar. Não dá para a gente estimar. E é o maior prejuízo que se tem com essas ações de grupos armados, como este grupo aqui, que precisa ser reconhecido. Se você tiver informações que levem a qualquer um desses elementos... Qualquer um desses... O que é, diretor? Ah, ele devolve a moedinha, é? Não quer a moeda. É isso mesmo? Não dá para perceber, não dá para saber. Ele devolve alguma coisa e eu acredito que possa ser isso mesmo. Não quer a moeda, não. Quem te dá? Ele só quer dinheiro mesmo. Moeda, não. Usa essa moeda aí para depois tu voltar para casa. É como se fosse isso. Desdenha. É um grupo armado, um grupo formado por jovens, que entra numa lanchonete, assalta a mão armada, de cara limpa, sai como se nada tivesse acontecido. Zona Oeste da capital, ao lado do Aeroporto Internacional de Manaus, tem segurança. Ali naquela área tem segurança e segurança armada. É uma área de segurança, inclusive. Uma área militar. E aí não acontece nada. Volto a dizer. Outro fato é o seguinte. Não é a primeira vez que a gente tem registro de assalto nessa lanchonete. Aliás, o dono já está pensando até em tirar a lanchonete de lá, porque os clientes já não param ali durante a noite para fazer compras, porque tem medo de, de repente, estar lá dentro e ser abordado por um assaltante dessa maneira aqui, como a gente observa. De uma maneira muito rápida, orquestrada. Eles sabiam exatamente que não ia ter nenhuma vigilância, que não ia haver nenhuma segurança. E assim eles agem, de maneira muito covarde. De maneira muito covarde, levam os pertences dos clientes, celulares, carteira, dinheiro. Levam 100 reais do caixa e deixam um rastro de terror. É o prejuízo psicológico de quem é submetido a um assalto. De quem é submetido a covardia de ter uma arma apontada para a cabeça. E de maneira muito covarde, ter tudo aquilo que conquista com dificuldade, levado e levado rapidamente. Vamos voltar às imagens, porque agora a gente vai pedir para a nossa rede de telespectadores, que está sempre de olho no que acontece nas ruas, colaborar com o trabalho da polícia. Você que está ligado com a gente, se tiver algum tipo de informação que possa levar a qualquer um desses suspeitos aqui, qualquer um desses autores, desse assalto à mão armada, a essa lanchonete na Avenida Santos Dumont, entre em contato imediatamente com a polícia. O caso foi registrado no 20º Distrito Integrado de Polícia. 20º Distrito Integrado de Polícia, que fica ali na rua Dona Otília, zona oeste da capital, e é investigado pela delegacia especializada em roubos e furtos. Que precisa tirar de circulação essa quadrilha armada. Quadrilha formada basicamente por jovens. Jovens que fazem esse tipo de assalto para vender aparelho celular e comprar droga. Precisa desarticular rapidamente esse tipo de quadrilha. Você que está assistindo agora tem informações, ligue para 190 ou ligue para 181. Sua identidade será mantida em sigilo e você vai ajudar a polícia a colocar na cadeia esses bandidos, bandidos armados, que estão bem vestidos e bem vestidos às custas do dinheiro de gente honesta, às custas de ameaça, às custas de assalto à mão armada, que é o que eles fazem aqui nesse vídeo que foi enviado para a equipe do Programa da Comunidade. 11 horas 56 minutos, nós vamos trazer informações de polícia na tela do Programa da Comunidade. Me dá primeiro as imagens, diretor. Primeiro as imagens. Olha só. Essas aqui são imagens do Parque das Laranjeiras ou na centro sul da capital. Vamos para o intervalo, é isso, diretor? Ah, muito bem, diretor. Ninguém vai para o intervalo agora. Intervalo agora, não. Nós vamos tratar de um caso de polícia. Isso aqui foi uma tentativa de execução na zona centro sul de Manaus. É um caso que é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Só que o cabo da PM, que estava dentro desse veículo, volta imagens do veículo lá, diretor. A Ingrid mandou para o Cristiano as imagens que eu pedi. Mandou, Ingrid. São 11 horas e 57 minutos. Chegaram aí as imagens? Verifica se chegaram aí as imagens. Essas são imagens da zona centro sul da capital. Me dá só essas imagens aqui, Cristiano. Só as imagens do carro. Imagens de um carro em uma tentativa de execução no Parque das Laranjeiras. Quem estava dentro desse veículo era um cabo da PM, mas não era um cabo da PM gente boa, não. Já responde a muitos processos. Muitos processos na Justiça, dentre eles processos por tentativa de homicídio, por roubo. Não era gente boa, não. Hoje ele está no hospital 28 de agosto depois de uma tentativa de execução. Uma tentativa de execução que quem explica melhor para a gente na tela é a reportagem do Danilo Alves. Coloca aí. Solta na tela a reportagem do Danilo Alves, diretor. O fato ocorreu por volta das 7h30 da noite. A polícia militar foi acionada minutos depois. O PM saía do serviço quando foi surpreendido por quatro homens em duas motos. Segundo testemunhas, foram ouvidos mais de 20 disparos. O homem foi atingido com sete tiros, sendo eles na barriga, no tórax, pernas e braços. Macas de tiros contra o veículo em que o cabo estava, aqui na rua Visconde de Porto Seguro, no Parque das Laranjeiras. Testemunhas afirmam que viram duas motos seguirem Stefan. Foram os colegas do PM da 12ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a ocorrência. O local foi repassado que havia um incidente com o policial militar. O local foi averiguação e foi constatado realmente que havia, foi feito isolamento do local, mas havia muitos curiosos que acabaram prejudicando a questão da perícia. Ainda segundo a PM, Stefan perdeu muito sangue. A assessoria de comunicação do Hospital 28 de Agosto informou que o cabo encontra-se em estado grave. Peritos da Polícia Civil e agentes da Delegacia Especializada em homicídios e sequestros também estiveram no local. As imagens do circuito de segurança instalados próximo ao local do crime já foram solicitadas pela Polícia Civil. Segundo o delegado do 12º DIP, a investigação será realizada pela Delegacia de Homicídios. A homicídio já foi acionada e já assumiu o caso. Já entrei em contato com o nosso colega Ivo e ele já passou que irá assumir o caso também. Em 2014, o cabo e outros três policiais foram presos suspeitos de estuprar a esposa do traficante de drogas João Pinto Carioca, o João Branco. Além deste crime, o cabo já respondia pelo homicídio de um despachante da Cooperativa de Transporte Urbano do Estado em outubro de 2013. Ele aguardava o processo em liberdade. Ou seja, a gente tem o envolvimento dele diretamente em um crime de estupro que pode ter motivado, dentre outras coisas, a morte do delegado Oscar Cardoso na zona centro-sul de Manaus. Você lembra muito bem, nós mostramos este caso aqui e o delegado Oscar Cardoso pode ter morrido no lugar dele, no lugar desse cabo aqui, que é um dos envolvidos que respondeu pela tentativa de estupro à mulher do traficante João Branco. Então a gente percebe, essas aqui são imagens de celulares que foram enviadas para a gente. A gente agradece, inclusive, a todos que enviaram essas imagens, imagens logo no momento em que tudo aconteceu. A equipe do SAMU nem havia chegado no local para fazer a remoção do ferido, mas trata-se claramente de um crime de execução. Foi uma tentativa de execução. Uma tentativa planejada do crime organizado de Manaus de tirar a vida de um dos envolvidos na tentativa de estupro à mulher de um traficante muito perigoso, que é o traficante João Branco. Escapou por pouco o cabo. O carro dele foi alvejado com pelo menos 20 disparos. Sete desses tiros atingiram ele. Ele permanece em estado grave no hospital 28 de agosto. O estado dele é considerado grave, passou por cirurgia, mas a gente mostra as ruas de Manaus tomadas pela briga. Quando não é o traficante brigando com o traficante, é o traficante brigando com a polícia. Nesse caso, havia ainda uma discussão antiga acerca de uma tentativa de estupro que, por conta dessa mesma tentativa de estupro, o delegado Oscar Cardoso acabou perdendo a vida em frente à casa dele. Desta vez, é o cabo da PM que já respondia também por uma tentativa de homicídio que foi vítima dessa tentativa de execução clara. Uma tentativa clara de execução. Homens armados o abordaram ali no Parque das Laranjeiras em plena via pública. E é isso que traz medo para o cidadão, né? Em plena via pública, para ali em uma motocicleta, dispara várias vezes com o intuito de matar, com a intenção de matar. Pelo menos 20 disparos foram ouvidos e sete deles atingiram o cabo da PM que continua em estado grave no hospital 28 de agosto. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já investiga o caso. E é bom porque já tem uma linha óbvia de investigação. Não vai ter muito trabalho, porque pode ser um acerto de contas devido ao envolvimento deste cabo da PM com a tentativa de estupro da mulher do traficante João Branco. Vamos em frente com o agora meio-dia, dois minutos. Boa tarde para você que está ligado com a gente e que se liga com a gente também aí no interior do estado. Um homem foi preso e um adolescente apreendido aqui na capital, os dois são suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio. Esse crime foi no ramal do Pau Rosa. Um crime brutal. Me dá as imagens antes aí, diretor. Imagens na tela do programa da comunidade mostram para a gente aquilo que é o resgate de uma das vítimas destes criminosos. Um deles foi preso, que a gente vai mostrar. Uma das vítimas é essa mulher que aparece aqui na tela. Ela foi afogada. Ela foi afogada, observe bem, depois de ser estuprada por quatro pessoas. É um crime brutal que levou medo à comunidade do ramal do Pau Rosa, localizada no quilômetro 21 da BR-174. Observe como tudo aconteceu. A reportagem explica muito bem os motivos torpes que levaram a este duplo homicídio na zona rural de Manaus. Reportagem no ar. José Raimundo Moreira foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado no dia 8 de maio deste ano. O irmão dele, de 17 anos, também foi apreendido. Raimundo, o irmão dele, de 17 anos, e mais três suspeitos foram até a casa do casal Fagner de Souza e Antônia da Silva no ramal do Pau Rosa. Fagner foi morto com 20 facadas. A mulher dele foi estuprada e, em seguida, afogada em um lago. O adolescente prestou depoimento na delegacia de atos infracionais e foi liberado. Os outros envolvidos no crime já foram identificados pela polícia. O Raimundo, inclusive, deu detalhes de como tudo aconteceu de maneira sórdida, de maneira que causa até repugnância da forma como tudo aconteceu em relação ao estupro da dona Antônia. O que chamou a atenção do delegado foi que uma criança presenciou o crime. Teve uma criança, que é o irmão da dona Antônia, inclusive uma testemunha-chave nesse caso, que presenciou a abordagem no momento em que o Fagner tomou algo em torno de 20 facadas ainda na porta da casa dele. Então, esse menor, inclusive, nos ajudou e a gente vai poder fazer os encaminhamentos, fez os reconhecimentos, serviu na condição de testemunha e nos ajudou bastante. E, claro, nós vamos fazer os devidos encaminhamentos para ele, para que ele possa ser assistido sem nenhum problema. José Raimundo vai responder por duplo homicídio qualificado. Ele foi levado para a cadeia pública. É frio. O José Raimundo é frio, calculista. É um dos envolvidos nesse crime brutal que aconteceu na frente de crianças. Um crime brutal que tirou a vida de um agricultor e da mulher dele, por conta de uma rixa, por conta também do consumo de álcool, de drogas. Ele confessou tudo com riqueza de detalhes. Tudo com riqueza de detalhes. Abordaram o agricultor. Desferiram pelo menos 20 golpes de faca de maneira muito fria e violenta. Cada um dos quatro participantes desse homicídio fez questão de dar também uma facada. Cada um participou. Uma ou duas facadas cada um deu no agricultor. Não satisfeitos apenas com a morte do agricultor. Estupraram a agricultora. Estupraram a mulher. Um segurava, o outro estuprava. Isso na frente de crianças. Observe bem. Fizeram tudo isso na frente de crianças. Mas ainda não estavam satisfeitos. Tinham que matá-la. E assim fizeram. Afogaram a mulher dentro de um lago. A afogaram no lago. Foi isso que aconteceu. E agora ele se diz arrependido. Não, me arrependo. Devia a gente não sei o que. Tá... Conversa fiada. É mente de assassino. E a mente de assassino é fria. Tá nem aí. Não quer nem saber. Não dá valor à vida humana. Age de maneira sórdida. de maneira brutal. E foi isso que eles fizeram na zona rural de Manaus. Espalharam terror e medo. Tirando a vida de um casal. Tirando a chance desse casal. Tirando os planos de um casal que tinha muito pela frente. Foi isso que eles fizeram e agora se dizem arrependidos. No entanto, ainda são... Três ainda são procurados. Pelo menos três são procurados ainda. E é o papel da polícia. É exatamente esse. O papel da delegacia especializada em homicídios e sequestros é dar uma resposta para a sociedade. Prendendo os outros envolvidos. Dentre eles, um que foi o pivô de tudo isso. Que foi quem teve a ideia maligna de cometer esse duplo homicídio. Olha, observe. Para pensar em fazer alguma coisa boa não se pensa, né? Não, não tem esse pensamento. Por isso que eu digo é a mente assassina. A mente assassina ela é fria, ela é calculista. Ela não quer nem saber se é pai de família, se é mãe de família. não quer nem saber se tem plano, se tem sonho pela frente, se tem objetivo. Ela mata, ela tira a vida, ela tira os sonhos de qualquer pessoa. E é assim que o Raimundo fez. E agora se diz, arrependido. O pior de tudo isso, meu amigo, vou dizer uma coisa para você. É que ele vai viver às nossas custas dentro de uma unidade prisional, tendo pelo menos três refeições por dia. Uma sombra, sem nenhum problema, é ali que ele vai viver. Num hotel, num hotel, às custas do trabalhador, às custas dos nossos impostos. Doze horas, oito minutos. Nós vamos trazer neste momento na tela do programa agora informações sobre o desabamento do anexo em construção de um hospital no Distrito Industrial de Manaus. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Laila Pereira, que já está na tela do programa da comunidade para nos informar sobre este caso. Amaral, o desabamento aconteceu antes das sete da manhã. A obra de ampliação fica ao lado da pediatria. Uma testemunha que não quis se identificar contou que uma mãe e uma criança ficaram feridas. Parte de uma ala que fica perto do centro cirúrgico, que é uma ala de pediatria, eu acho que deve ter caído o forro a partir do teto e atingiu uma mãe e uma criança que passavam pelo local. Depois disso, as enfermeiras não souberam de fato dizer o que tinha acontecido ainda por conta do estrondo, também do pânico que causou. Mas assim, o que eu pude perceber pelo menos de vítima essas duas pessoas, essa criança e essa mãe e depois a gente foi liberado, foi relocado para uma outra área e a gente depois não teve mais acesso à área. O hospital se pronunciou no fim da manhã e confirmou que uma criança de oito anos ficou ferida. Não tivemos nenhuma vítima neste desabamento, tivemos apenas resultado do deslocamento do ar e da projeção de alguns escombros o atingimento de uma ala pediátrica em que uma criança foi atingida levemente na cabeça por conta de um estilhaço que não teve nenhuma gravidade maior, que foi medicada prontamente e isso não teve nenhuma repercussão no atendimento da sua saúde especificamente. O corpo de bombeiros trabalhou com a hipótese de pessoas soterradas, por isso utilizou cães farejadores, mas depois de analisar as câmeras de segurança do hospital, constatou que os quatro funcionários que estavam próximos à obra se afastaram antes do desabamento. Volto com você no estúdio. Observe só o risco, o perigo, a questão séria que precisa ser analisada. Ainda bem que descartaram a hipótese de alguém morto entre os escombros, mas agora entra o trabalho de investigação, Conselho Regional de Engenharia e Construção CREA, saber quem é o engenheiro responsável por essa obra, saber se o cálculo estrutural foi feito da maneira certa. A gente está falando de algo muito sério, de uma obra de construção civil que veio abaixo e que poderia ter tirado a vida inclusive de operários durante a execução desse trabalho, durante a execução dessas obras. Foi como que por um milagre de Deus que isso aconteceu no início da manhã e que não havia operários trabalhando aqui. Agora, não é porque ninguém morreu que a gente vai esquecer esse caso e deixar desse jeito. Quem é a empresa responsável? Quem é o engenheiro responsável por essa obra? Onde foi o erro? Que tipo de erro foi cometido? Essas perguntas precisam ser respondidas porque é por meio delas que se evita novas situações como essa que a gente está mostrando aqui na tela e que por uma obra e que por uma obra de Deus nós não temos vítimas. Graças a Deus que não temos mas que sirva de exemplo e principalmente para as apurações posteriores. O CREA precisa apurar o que é que houve. O Corpo de Bombeiros precisa apurar o que é que houve aqui. Quem é a empresa? Essa empresa que está trabalhando aqui quantas obras ela não está executando na capital? Eu fico me perguntando será que a empresa que está fazendo essa obra aqui não está executando uma outra obra que precisa de fiscalização e que de repente também tem uma falha estrutural que pode levar tudo abaixo? São perguntas que obviamente precisam ser respondidas à sociedade porque trazem choque trazem medo trazem risco. Olha só tem toda uma outra área ali que precisa de um laudo precisa de uma perícia para verificar se não há risco. Toda essa área é claro já deve ter sido isolada pelo Corpo de Bombeiros para que haja esse trabalho de perícia e caso seja condenada toda essa outra área que precisa ser demolida precisa ser implodida e começar do zero começar do zero da fundação porque não dá para admitir esse tipo de obra ainda mais uma obra que deveria servir para um hospital ou seja para a recuperação de pessoas que estão ali debilitadas ou passando por algum problema de saúde. São 12 horas e 12 minutos vamos em frente com o programa agora o programa da sua comunidade estou com saudade do nosso repórter comunidade Fred Rocha já está pronto o Fred para falar com a gente 12 e 12 vamos falar ao vivo com o Fred Rocha direto do centro da capital que traz informações sobre uma exposição fotográfica que é isso mesmo Fred boa tarde para você muito boa tarde a todos que acompanham o programa agora exatamente hoje eu vou mostrar para vocês uma exposição fotográfica de uma artista uma fotógrafa francesa por isso eu estou aqui no Paço da Liberdade no centro aqui da capital são pelo menos 25 fotografias espalhadas aqui no Salão do Paço da Liberdade são fotografias que mostram monumentos que tem aí também uma visão surreal com personagens pediu para o repórter cinematográfico Silvio Matos mostrar alguma dessas fotos aqui olha só é toda uma forma poética peculiar desta artista francesa que é jovem viu Amaral tem 27 anos e já fotografa tão bem e a exposição dela aí já correndo o mundo todo essa é uma exposição que já passou pela Espanha aqui no Brasil por São Paulo agora está em Manaus e depois daqui segue para a Alemanha mas para falarmos um pouco mais sobre o objetivo desta exposição nós vamos conversar com a Luciana Cavalcante que é da Aliança Francesa de Manaus e tem mais informações Luciana boa tarde o objetivo é estreitar os laços de Manaus do Brasil com a França isso boa tarde esse é o objetivo a Aliança Francesa de Manaus ela tem essa missão de divulgar a cultura francesa e a exposição é isso é um trabalho de uma artista uma fotógrafa Maia Flore que visitou 25 lugares na França monumentos culturais museus castelos e deu um olhar peculiar ela criou personagens para dar vida a estes locais como um convite para que as pessoas que ainda não conhecem esses monumentos esses lugares possam vir a conhecer e para quem já foi possa reviver de uma forma diferente então eu convido a todos a virem prestigiar que nós estamos aqui no Museu do Passo da Liberdade com o apoio total da Prefeitura de Manaus através da Manaus Cult trazendo essa linda exposição são 25 fotografias de monumentos como vou citar algum deles que é o Jardim do Castelo de Versalhes e ela fez deu um toque de artista fez um trabalho belíssimo para você olha essa é uma exposição que tem aí a parceria da Aliança Francesa de Manaus com a Manaus Cult vou pedir para o repórter cinematográfico se do Mirmato se me acompanha aqui porque tem mais fotografias aqui atrás e também nós vamos conversar com quem entende do assunto especificamente olha só as fotografias aqui Amaral Augusto quem vir aqui ao Passo da Liberdade poderá acompanhar aqui são fotografias também de praças né os monumentos como eu já citei e o professor Cláudio Alcântara que é professor de francês que entende bem dessa história o professor existe toda uma ligação aí de Manaus na época da borracha com a França né explica um pouco pra gente sim a França a presença francesa em Manaus ela é muito grande desde a época do áureo dos áureos tempos da borracha onde Manaus foi comparada a Paris a Paris dos trópicos podemos chamar assim então hoje temos muita influência de Paris em Manaus a gente vê por exemplo a Praça da Polícia nós temos várias estátuas lá que foram fundidas em Paris o próprio mercado municipal Adolfo de Boa mercado de ferro é a comparação do Leal que é o mercado que tinha em Paris no próprio Teatro Amazonas a gente vê a sala central o teto nós vamos à Torre Eiffel é uma coisa inovadora porque o Teatro Amazonas ele é de 1896 e a Torre Eiffel é de 88 então fazia poucos anos que a torre tinha sido inaugurada e a gente já via os pés da Torre Eiffel dentro do Teatro Amazonas então a Aliança Francesa tem essa preocupação de trazer exposições de fora do Brasil pra Manaus então é uma é uma forma de ligar a comunidade à cultura francesa então é o seguinte olha só Amor Augusto o mais importante também do que nós mostrarmos aqui essa exposição é saber quem estuda o assunto qual é a análise que faz dessas fotos por isso eu vou chamar a aluna Ana Zaratin que é a aluna da Aliança Francesa aqui em Manaus vou pedir pra você analisar uma dessas fotos pra mim e ver o que que você consegue enxergar por exemplo vamos analisar esta foto aqui que é uma praça onde aparentemente foi colocado um personagem aí e foi feita uma ornamentação na sua visão como estudante o que que isso quer dizer eu vejo o seguinte a visão da artista é muito preciosa porque ela quebra um pouco o paradigma daquilo que você vê no dia a dia então nessa foto que você especificou você tem uma quadra de basquete né então ela joga laranjas tem alguém numa escada jogando laranjas isso é uma visão de sonho mas vamos olhar aqui essa também que é maravilhosa olha só a moça subiu na tela e ficou um pouco do manto que ela está carregando então essas visões de você quebrar a dinâmica do dia a dia eu acho que é a proposta do trabalho da artista e aprender francês te leva nesses caminhos maravilhosos de confrontar a beleza da França com aquilo que você quer realmente aprender ok rapidinho só pra gente pegar aqui um fotógrafo aqui da região que também entende sobre o assunto vou conversar rapidinho com o José Zamit que é fotógrafo há 16 anos o que você consegue observar nessas fotografias são fotografias surreais ela usa como base alguns elementos arquitetônicos que tem um link até com a nossa 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 cidade tem vários elementos arquitetônicos franceses espalhados por por vários prédios como já foi dito pelo professor Cláudio o Lesales que é o Adolfo Lisboa o Teatro Amazonas com seu é a parte central da cúpula os vitrais da igreja São Sebastião fica ali no Largo também são todos franceses além de estátuas elementos várias coisas aliás a França como cultura ela não só espalhou em Manaus ela espalhou no mundo inteiro muito pensar em França é pensar em cultura então as fotos delas são bem surreais e tem esse apelo com elementos arquitetônicos do francês ok olha só então aí a visão do fotógrafo estudante a exposição pra quem quiser visitar conhecer de pertinho fica aberta de segunda a sábado de nove horas da manhã às quatro e meia da tarde entrada gratuita você pode vir aqui e conferir um pouco aí da França se você nunca foi até a França França veio até você bem fácil chegar aqui no centro da cidade no Passo da Liberdade Amaral Augusto eu volto com você ao estúdio essa é uma boa ideia essa é uma boa ideia viu Fred Rocha se você nunca foi a França a França veio até você porque do jeito que o euro tá caro o dólar tá caro você viaja pra França indo lá no Passo da Liberdade nessa dica bacana do Fred Rocha nessa exposição que traz aí a arte contemporânea por meio da fotografia surreal como bem explicou ali o Zamit fotógrafo renomado aqui da nossa capital com essas imagens intervalo rapidinho daqui a pouco a gente volta com o sorteio do Semanas Premiadas 12 e 19 até já